e cultural, respeitosa e solidária. Bem, gostaríamos então de ouvir a opinião do Dom Anselmo Nemoianes. Eu acho que o grande problema entre o conflito que há entre diferentes grupos religiosos advém de um certo desconhecimento, de uma certa ignorância entre as diferentes tradições religiosas. Então eu acho que a promoção que as mídias podem trazer sobremaneira à televisão é esse conhecimento dos diferentes grupos religiosos. Eu acho que isso contribui grandemente para a diminuição do conflito entre esses diferentes grupos religiosos. Vamos ouvir agora o reverendo Elias Andrade Pinto, por favor. Minha saudação de paz a todos os brasileiros, porque este momento é o momento do povo brasileiro. Dois cristãos disseram duas afirmações que são extremamente importantes para o momento que estamos vivendo. Um deles disse que só haverá paz no planeta e entre todos os povos se houver paz entre as religiões. E o outro diz que há dois tipos apenas de religiões, aquela que é verdadeira e a que é falsa. A verdadeira promove o desenvolvimento humano, a falsa subjuga o ser humano e bloqueia o seu desenvolvimento. Portanto, acredito que a mídia também oferece a sua contribuição à medida em que possa promover uma cultura de paz e de desenvolvimento para o ser humano. E a mídia que não cumpre esta função não somente causa um grande desafio às autoridades, à implementação da lei, mas ao crescimento do povo brasileiro e à unidade do planeta. Portanto, é muito importante que a gente comece a rever os nossos valores pessoais, comunitários e religiosos para que a gente possa ver se realmente estamos oferecendo uma contribuição à própria cultura da mídia brasileira no sentido de que haja paz entre todos os povos, haja paz entre todos os brasileiros e haja paz entre as religiões que habitam o nosso país. Gostaria de dizer que é muito importante a contribuição, que a comunidade afro oferece ao Brasil e é muito importante que o Brasil ofereça à comunidade afro também a oportunidade de seus valores serem expressos positivamente para que a gente tenha verdadeiramente uma integração da nossa história e de tudo o que significa ser brasileiro no momento que nós estamos vivendo de início de terceiro milênio. Muito obrigado. Agora a gente faz uma pequena pausa para poder respirar um pouquinho, pensar um pouquinho melhor e daqui a pouco a gente está voltando. Valeu. A liberdade de reunião de culto, de culto e de liturgia são direitos previstos na Constituição Federal. Respeitando-se as leis, as leis sobre a vizinhança, direito ao silêncio, normas ambientais e etc., todos podem manifestar sua crença sem qualquer tipo de obstáculo do poder público ou de particulares. O Código Penal proíbe a perturbação de qualquer culto religioso e a lei de abuso de autoridade pune o atentado ao livre exercício do culto. Nós temos aqui também hoje, temos a presença da doutora Eugênia e do doutor Sérgio Suyama, que são promotores da ação. Na realidade, vamos começar agora conversando com a doutora Eugênia. Eu queria fazer uma pergunta, doutora Eugênia, tudo bem? Tudo bem. O Estado brasileiro, ele assegura a liberdade de culto e não adere a nenhuma religião específica. Perfeito. Mas assistimos hoje um crescimento da intolerância religiosa no mundo, inclusive provocando guerras e atentados. Na sua opinião, o que o governo brasileiro deveria fazer para evitar que este tipo de calamidade aconteça também no país? O governo brasileiro deveria garantir que os princípios constitucionais garantidores da liberdade de crença, da liberdade de expressão, fossem respeitados. Esse direito de resposta foi concedido porque a Justiça Federal Brasileira fez valer esses direitos, reconhecendo que tem havido uma ofensa reiterada às religiões de matriz africana. Essa ação baseia-se em princípios constitucionais, portanto, não induz em censura, não é um instrumento de censura, é uma celebração do direito à democracia, do direito de viver no Estado democrático de direito. Somos diferentes, somos diversos, mas somos iguais em direito, em direitos e no exercício à cidadania. Muito obrigado. Temos aqui também a presença de um dos promotores da ação que nos deu o direito de resposta, Dr. Sérgio Suyama. Gostaria de saber também sua opinião, Dr. Sérgio. Eu queria completar, então, o que a Eugênia disse e dizer que nosso Estado é um Estado laico, isso significa que é um Estado que tem o dever de proteger todas as religiões. E, no caso de uma religião, de um emissor de televisão, que é uma concessão pública, como já foi dito aqui, usar o espaço que ela tem para agredir outras religiões, é o dever do Ministério Público e é o dever da Justiça fazer valer ali a mais ampla liberdade de expressão e o direito de todo mundo de ser informado sobre a verdadeira, sobre as histórias, sobre a natureza das religiões que foram ofendidas. Eu só queria lembrar também que não é a primeira vez que essa emissora de televisão é condenada em razão de ofensas religiosas. No passado, essa mesma emissora, foi uma pessoa, nessa mesma emissora, foi vista chutando a Nossa Senhora Aparecida e essa pessoa foi condenada pelo crime de ofensa à religião. Então, mais uma vez, nós estamos aqui, então, para fazer valer o direito de resposta e fazer valer a democracia e a liberdade religiosa. Muito obrigado. Uma outra grande honra é a presença do ilustre jurista, Dr. Dalmo Dallari, que também está aqui entre nós e a gente, claro, quer ouvir um pouco da opinião do Dr. Dalmo. Olá, Dr. Dalmo. Este fato, este uso do direito de resposta que está acontecendo aqui, abre um capítulo novo na história da defesa dos direitos humanos, da dignidade humana no Brasil. As leis brasileiras prevêem o direito à liberdade religiosa, o direito de não sofrer discriminações, agressões por motivo de convicção religiosa. E nós estamos vendo que já existem os caminhos para a garantia desse direito e para a punição dos que não o respeitam. De maneira que, por tudo isso, eu estou convencido de que nós estamos começando efetivamente um capítulo novo na história da defesa dos direitos humanos no Brasil. Muito obrigado, Dr. Dalmo. Dr. Dalmo, estamos aqui também, do nosso lado aqui, com maior honra. Temos uma doutora maravilhosa que foi relatora oficial da terceira conferência mundial contra o racismo, um ato importantíssimo, que ocorreu em Durban, na África do Sul, a doutora Edna Holland. A conferência de Durban reconheceu que diversas comunidades do mundo têm sofrido intolerância religiosa e também com base na sua origem étnica e racial. A conferência de Durban reconheceu que os descendentes de africanos e os povos africanos do mundo têm sofrido um processo de desumanização e de desvalorização da sua cultura e da sua religião. Considera muito importante o papel que os líderes religiosos desempenham para o processo de desenvolvimento, para a convivência. Um líder religioso precisa de compreender o seu papel. Não cabe a um líder religioso incitar a intolerância. A única coisa que nós não podemos tolerar é a intolerância. Eu queria chamar aqui o deputado estadual, Sebastião Arcanjo. Querido Sebastião, tudo bem, Sebastião? Tudo bom? Então, vai, então, ali. Primeiro, uma satisfação muito grande estar aqui neste evento. Segundo, afirmar que estamos diante de uma vitória inédita daqueles que lotaram, que sonharam por um Brasil justo, democrático, aonde a pluralidade, a diversidade não deva só a exaltada no plano nacional e internacional pelas nossas autoridades, mas ela precisa ser exercida no cotidiano. Portanto, esse direito de resposta busca restabelecer a verdade, sobre alguns fatos, a tentativa equivocada de associar aos cultos afros, aos que são da tradição do candomblé, e da umbanda, como se eles fossem também responsáveis por alguma situação de dificuldade que o nosso povo vem passando neste momento, como o desemprego, a fome, as dificuldades de acesso à educação e moradia. Não se trata, portanto, da reconstituição, através da ética, através da decência, de valores que são fundamentais, constitutivo, para uma nação soberana, que busca cumprir o papel de liderança a nível mundial, mas só o fará na medida que todos os brasileiros e brasileiras sejam respeitados. Diante de vários conflitos mundiais que a gente tem hoje em dia, gerados justamente pela intolerância religiosa, eu queria fazer uma pergunta para os líderes aqui presentes. Se é possível que a gente possa viver em paz, que a gente possa conseguir viver juntos, começando então com o monge Joxim. É possível? É possível e já acontece e está acontecendo neste momento. Voltando ao assunto anterior da mídia, muitas vezes a mídia, para sobreviver, tem que destacar alguns pontos mais fortes. Por que não dizer que o mundo vive em paz? E a não paz é a exceção. A intolerância é a exceção. Porque essas guerras não são feitas por milhões, mas por alguns é possível nós conseguirmos conseguirmos fazer o grande exercício de viver de forma pacificada. pacificada. É verdade. Vamos ouvir agora o Rabino Alexandre Leone, por favor. A pergunta que ecoa para cada um de nós desde o Gênesis é aonde está o teu irmão? A resposta da indiferença tem sido ao longo dos... Olá. Acaso sou eu o guarda do meu irmão? De fato, sim, somos. Nós devemos cada um entender que somos responsáveis uns pelos outros. Numa sociedade democrática, pode ser que nem todos sejamos culpados das coisas que acontecem. Mas todos nós somos responsáveis. somos responsáveis um pelo outro. Quando o mal acontece e a intolerância religiosa é um mal radical, ficar parado diante do mal é, às vezes, pior do que o mal em si mesmo. Uma resposta unida como a que estamos dando de solidariedade aos nossos irmãos de matriz afro-brasileira é uma resposta não só de dignidade humana, mas também de espiritualidade em comum. Eu creio que isso não apenas cria a cultura de paz, mas cria e recria a irmandade básica entre nós todos. A gente vai agora ver o VT do Arcebispo, o Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio. Muitos hoje já discutem se essa palavra é suficiente, porque a palavra tolerância parece ser uma palavra um pouco dura, não? E talvez você devesse falar muito mais de diálogo, realmente de diálogo, de busca de espaços de contribuição, de colaboração, de convivência, de trabalho em conjunto em favor dos direitos humanos, da paz no mundo. Eu vejo isso como sendo absolutamente necessário hoje em dia no mundo plural, que nós temos um mundo pluralista, e isso é absolutamente necessário para o futuro da humanidade, que vai cada vez mais estar muito junto, porque as fronteiras estão muito abertas, e graças a Deus, e também porque, portanto, nós devemos saber conviver tanto culturas entre si, como também as religiões. E as religiões devem estar a serviço do bem comum da humanidade. Bem, agora nós vamos ouvir o Sheikh Jihad Hassan. Bom, quanto a convivência pacífica, se é possível ou não, já que nós hoje falamos em globalização, o que é globalização? nada mais é do que um conhecer o outro, por mais distante que esteja, é saber o que passa com ele. Não é somente na área do comércio, mas sim, devemos expandir isso. Não podemos nos deixar ser guiados pela globalização da violência, da injustiça, não. Devemos globalizar o respeito, a consideração do outro, a consideração pela religião do outro. Isso não quer dizer que eu seja obrigado a aceitá-la. Eu posso discordar dela, mas eu devo respeitar.